A princesa Kate Middleton, de 42 anos, revelou nesta sexta-feira, em anúncio transmitido e em redes sociais, que está com câncer e ela disse que está se submetendo a sessões de quimioterapia. Kate não deu mais detalhes sobre a doença. Em um vídeo de 2 minutos e 20 segundos, Kate falou que se submeteu a uma cirurgia. Eu queria agradecer as mensagens de apoio. Foram meses muito difíceis para nossa família, eu agradeço minha equipe médica em janeiro. Eu passei por uma grande cirurgia abdominal e na ocasião pensou-se que minha condição não era de câncer. A cirurgia foi bem-sucedida, no entanto, exames após a operação notaram que havia câncer. Minha equipe médica aconselhou a me submeter a uma quimioterapia preventiva e, agora estou nos estágios iniciais desse tratamento e isso foi um grande choque, eu e o príncipe William estamos fazendo tudo o que podemos para gerenciar isso de forma privada pelo bem da nossa família. Como vocês imaginam isso leva tempo, eu precisei de tempo para me recuperar da minha cirurgia e começar meu tratamento, mas ainda mais importante levou tempo para explicarmos para George, Charlotte e Lewis. Os filhos dela de uma forma apropriada para eles e garantir a eles que eu vou estar bem. Como eu disse a eles, eu estou bem. Estou ficando mais forte me focando em coisas que vão me ajudar a me curar na minha mente e no meu corpo e no meu espírito ter o William ao meu lado foi uma forma de me confortar. Assim como o amor-apoio e bondade que tantos de vocês mostraram, isso significa muito para nós nesse momento. Penso em todos cujas vidas foram afetadas pelo câncer, em todos que encaram essa doença em qualquer forma, não percam esperança nem fé, vocês não estão sós. Se inscreva no canal.